Olá, tudo bem com você que está em casa? Sejam bem-vindos ao nosso Papo do Casa, mais uma quarta-feira aqui ao vivo no nosso Tela 2, plataforma de conteúdo online do nosso SBT ao vivo também nas redes sociais. Sempre muito bom poder contar com a sua audiência, com a sua preferência e, claro, com a sua participação. Nosso bate-papo de hoje está muito interessante, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de alimentação saudável. Tem uma projeção que mostra que até 2030 o número de crianças obesas deve quadruplicar aqui no nosso país. Inclusive, a gente falou sobre isso no nosso jornal da hora do almoço, sobre alimentação saudável. Tem muita gente que falta informação para outras falta um pouco de consciência, para outras falta um pouco de vontade. E misturando tudo isso, a gente pode ter um problema que é a obesidade, que não só do lado estético, mas principalmente do lado da saúde, pode realmente chamar bastante atenção. Então, é um assunto que a gente tem que discutir bastante. Por isso, convidei aqui no nosso estúdio a Suelen Fabrão, ela é empresária e também nutricionista. Tudo bem, Suelen? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Tudo bem. Vamos bater um papo, vamos falar bastante sobre alimentação saudável. Além de nutricionista, a Suelen trabalha nesse ramo, tem um restaurante, o Hortelã Delivery, que serve refeições saudáveis tanto para quem vai no local, quanto para quem quer comprar e tem em casa. A gente fala bastante sobre isso ao longo do programa de hoje e eu quero a sua participação. Manda para a gente sua pergunta pelo nosso Facebook ou então pelo sbtinterior.com barra tela 2 e me ajude a fazer essa entrevista. Combinado? Vamos começar do começo, Suelen. A gente está observando aí o número de pessoas cada vez mais acima do peso. Os industrializados, muita gente tomando refrigerante, tomando sucos preparados, achocolatados, enfim, uma série de mudanças no comportamento alimentar. Onde que a gente vai parar com uma alimentação tão desregrada, né? É, a gente tem visto muito a questão de dados hoje, é preocupantes. Esse dado que você acabou de passar, ele é verdadeiro. Então, a gente se preocupa muito porque a tendência é as pessoas, se não, hoje elas não entenderem sobre a alimentação saudável, os hábitos e as mudanças da questão alimentar, a tendência é esses dados estarem subindo. Pela sua experiência, o que se atribui esse aumento da obesidade, não só no nosso país, mas como no mundo todo, né? A ideia do, vou comer um alimento ali processado que é mais rápido, é mais prático, o que você acha que pode ter colaborado pra isso? Eu acho que a questão da facilidade desses alimentos, então hoje se torna tudo muito mais fácil. A questão da praticidade, eu acho que isso é uma questão, é um ponto importantíssimo. As pessoas ainda têm, elas criaram a relação do alimento industrializado ser mais fácil, mais prático. E aí a gente sabe que não, a gente sabe que tem alternativas legais, saudáveis, que as pessoas podem tomar como hábito alimentar. Então, essa facilidade, essa praticidade e esse alcance muito fácil é o que tem levado as pessoas a se tornarem obesas. Eu acho que o primeiro ponto, me corre se eu estiver errado, na pessoa ter uma alimentação saudável, é ela fazer um meia-culpa, ela perceber que ela está se alimentando de maneira errada. E como que ela deve fazer depois pra conseguir ter essa mudança de hábito? Então, por exemplo, sou solteiro, moro sozinho, não vou fazer comida, compro um monte de lasanha congelada, cheia de corante, cheia de tranqueira na comida, que quase não é nenhuma comida, e coloco no freezer. Qual que é o primeiro passo? Qual a sua dica pra que a pessoa consiga entender que ela tem que comer comida de verdade? É, então, a comida de verdade, é como você está me dizendo. Primeiro ponto é ela enxergar o que é uma comida industrializada, que embora se mostre talvez num rótulo chamativo, num rótulo bonito de que é uma alimentação saudável, mas ela não é. A comida de verdade é aquela comida que você consegue preparar ela de forma crua e aí você conseguir ela preparar ela. Então, é o primeiro passo é ter esse conhecimento e aí buscar alternativas mais saudáveis e rápidas. A gente não precisa ter o conceito de que a alimentação saudável, ela é difícil, porque ela não é. É uma questão de cultura, de tentar mudar os hábitos alimentares. É lógico que essa construção, ela não é uma construção rápida. Se a gente falar de um indivíduo que já tem alguns anos com esse hábito alimentar ruim, por si só, ele mudar sozinho não vai ser do dia pra noite, mas ele pode começar a estar fazendo essas opções mais saudáveis. Então, trocar esses industrializados, preparados, congelados, preparados, industrializados, por um alimento que ela possa preparar, por exemplo, deixar pré-preparado pra semana inteira e aí se torna um pouquinho mais fácil. Quando a gente tava falando aqui nos bastidores, inclusive, a gente tava conversando com o pessoal que tá em casa nos acompanhando, sobre a questão dos alimentos, dos produtos que parecem, mas não são. Então, a pessoa às vezes acaba falando, ah, vou colocar, introduzir ali um arroz integral. Tô me alimentando de maneira saudável, mas o preparo conta muito, né? Você tava me falando. Muito, é. O que eu bato muito é nisso. Então, a forma de preparo, ela é sempre importante. Então, não adianta você só utilizar o arroz integral. Como preparar ele vai fazer também toda a diferença na sua saúde. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, usar esses óleos industrializados, canola, soja, girassol, a gente sabe que hoje tem muitas pesquisas que mostram que eles não são saudáveis. Recomendação é de um azeite extra virgem, de um óleo de coco, hoje se tem a manteiga guia, que é pra uma preparação, já torna uma preparação um pouco melhor, né? Mais saudável. Aí se torna uma preparação verdadeiramente saudável. A gente tava tocando nesse ponto também dos produtos, às vezes, que falam que são integrais, né? Então, a gente olha lá pão integral, ou se não biscoito integral. Os mais atentos, que acompanham o nosso SBT, então eu já vi as reportagens que a gente fez alerta sobre isso, sabem que, na verdade, muitas vezes eles não são isso, né? Você tava falando que a legislação também tem um pouco de parcela de culpa nisso, né? Isso, é. Na verdade, a gente, a legislação, ela tem abertura pra indústria alimentícia, uma abertura muito grande. Então, por exemplo, pra se ter um alimento integral, ela pode ter 20% de uma fibra, e aí ela introduzir uma fibra, aquilo que eu tava falando como exemplo, ela pode introduzir a cascada do arroz, que é considerada como uma fibra, dentro de uma farinha, e aí ser considerada como um alimento integral. Então, a legislação, ela dá essa abertura. Então, é por isso que é importantíssimo a questão de você olhar rótulo nutricional, ver como que tá aqueles ingredientes que aparecem no rótulo nutricional. O primeiro ingrediente que aparece nessa listinha sempre vai ser o ingrediente que tem maior teor de quantidade dentro do alimento. Então, se ele não aparecer, se fibras não aparecer no início desses ingredientes, é sinal que ele não tem, não contém muita fibra, entendeu? Então, é sempre importante essa orientação e essa observação dos rótulos nutricionais. Apareceu, então, farinha de trigo quer dizer que de integral tem muito pouca coisa ali, né? É. Alguns alimentos, a grande de pães, assim, a gente pode observar que 60, 80% tem farinha de trigo refinada, e 20% é farinha integral, tem fibra. E aí já é considerado que é um alimento integral. Então, aí você tá consumindo o alimento integral? Não, você não tá consumindo o alimento integral. Então, é importante você olhar a questão da rotulagem nutricional. Existem marcas e marcas. Existem marcas que elas verdadeiramente têm os produtos que contêm o alimento integral e tem marcas que não, mas que não é que não estão adequadas. É o que a legislação, elas permitem e elas seguem aquilo que a legislação permite. Deixa eu dar um alô pra quem tá em casa nos acompanhando. O plateia virtual tá ficando cheia. Já Thaís Fernanda da Silva, Sônia Carvalho, José Trindade, Vitor Hugo Santana, Daniela Pereira, Fátima Silva, Caroline Silva Nascimento, enfim, muita gente participando. Já dando alguns pitapos aqui, daqui a pouco eu vou lendo a pergunta de vocês, mas quero reforçar que você pode participar pelo nosso sbtinterior.com barra tela 2 ou então pelo nosso Facebook. Tá com dúvida? Tá com algum questionamento sobre alimentação? Quer alguma dica ou orientação? A gente tá com a especialista aqui pra isso, combinado? E Suelen, pra quem já acompanha o nosso jornal já sabe que a Suelen também é uma das nossas consultoras do nosso quadro Agora Vai. Ela é quem cuida, né? O restaurante Hortelã cuida da nossa alimentação. Jéssica Taboaz e eu estamos aí firmes e fortes no quadro, quase 3 meses. E essa questão da preparação do alimento é muito importante. A gente sempre observa quando as marmitinhas congeladas chegam pra gente, a questão, justamente isso que você tocou. Não tem o óleo de soja, tem o óleo de coco. Essa forma do preparo, quais são os ganhos que a pessoa pode ter a médio e longo prazo quando come esse tipo de comida como a gente tá comendo? Comida fracionada de acordo com a nossa dieta e também com o preparo correto? Então, não é só a perda de peso. A perda de peso é a consequência. Mas essa mudança da questão de preparação, ela vai apresentar no seu dia a dia, na sua disposição, você vai ter uma disposição diferente e na questão clínica. Então, exames laboratoriais, provavelmente eles vão mudar muito os seus exames laboratoriais com relação a colesterol, triglicérides, né? Então, no modo geral, os seus exames laboratoriais provavelmente vão se normalizar. e a questão da perda de peso também, né? Que tá relacionada, é uma consequência da mudança do hábito alimentar. É exatamente aquilo que eu falo. O hábito alimentar não é dieta, é uma mudança de estilo de vida. E aí, a consequência vai acontecendo, que é a perda de peso, a saúde, o ganho da saúde, a disposição. Então, isso aí, as pessoas que, no seu caso, que vivenciaram isso, sabe o que representa isso no dia a dia, né? Eu vou até dar um testemunho positivo aqui, aproveitar e compartilhar com você, meu amigo que tá do outro lado. Essa questão, eu tinha muito dúvida em relação ao sabor. Eu achava, será que quando, tendo menos sal, então, se indo trocando o óleo por algum outro tipo de óleo, vai ter diferença? E te garanto que é ainda mais gostoso. Tem alguns preparos que eles fazem, por exemplo, ah, sei lá, o frango empanado. Na verdade, usa farinha de coco, pra fazer ali a mistura, e fica delicioso. Fica tão crocante quanto, e fica ainda mais saboroso. Eu acho que também é uma mudança de entendimento da sua relação com o alimento, né? Sim, sem dúvida. Então, essa visão que as pessoas têm do que o alimento saudável não tem sabor, ela tem que cair por terra. Não é porque é saudável que o alimento não tem essa questão. A gente prioriza muito isso no restaurante. Trazer pras pessoas entenderem, quem busca uma alimentação saudável, que essa alimentação tem que trazer prazer. Ela tem que representar aquilo que te traz vontade de alimentação pro seu dia a dia, você ter vontade de comer ela. Não adianta ser sem sabor, né? Tem uma participação aqui, olha, a Sheila Albuquerque, não fala de qual cidade é. Ela fala, Casa Grande, vi no seu Instagram outro dia uma foto que você postou da marmitinha. Fiquei com água na boca. Então, tem que aproveitar, é assim que funciona. Então, pra quem tá em casa e não sabe, a Suelen faz o seguinte, o restaurante manda pra gente, já as nossas porções fracionadas do almoço e da janta. A gente recebe ali na bagzinha uma vez por semana, deixa congelado. No dia que a gente vai fazer a refeição, a gente descongela um pouco o tempo antes dentro da geladeira e depois só esquenta. Acho que essa praticidade tem ajudado muito as pessoas, né, Suelen? É. Na verdade, quando a gente, o hortelã, ele surgiu pra isso. Pra tornar as vidas das pessoas que querem se alimentar de forma correta, mas não tem tempo de como preparar, né? Que no seu caso é isso, o dia a dia é corrido, e aí mora sozinho, e aí tem essa vida corrida, não tem como preparar, e aí busca uma alternativa que é o restaurante que trabalha com esse segmento de alimentação saudável. Pra que a pessoa se mantenha no dia a dia, a rotina dela no dia a dia, com a refeiçãozinha programada, prontinha pra consumo. Vamos falar a verdade? Gente, é difícil. Quem trabalha fora sabe do que eu tô falando. Você vai chegar cansado em casa, você não vai querer preparar ali, fazer a comida pro dia seguinte, ou parar um domingo, por exemplo, que é o único dia de descanso, pra planejar a semana inteira, né? Então, quando a gente tem, assim, alternativas como essa, acabam facilitando muito a vida. Então, vamos falar um pouco do seu negócio. O que você sentiu da aceitação do público de Arasatuba pra esse tipo de produto? Tem aumentado a demanda pelas marmitinhas fit, por exemplo? Tem, aumentou bastante. As pessoas, eu percebo que as pessoas, cada dia mais, elas têm buscado. Hoje, porque a mídia se fala muito, né? A gente ouve falar muito em alimentação saudável, em estilo de vida, mudança de hábito nutricional. E aí, então, com isso, as pessoas têm buscado muito. Porque justamente a vida das pessoas tem sido corrida. A grande maioria tem a vida corrida mesmo. E aqui em Arasatuba não é diferente. Então, as pessoas, elas, no dia a dia, se tornam corrida. E é o que você falou. A dificuldade de se planejar num único dia, no dia de descanso, pra preparar pra semana inteira, é um pouco mais complicado mesmo. Não é impossível, né? Às vezes as pessoas querem buscar alternativa, é uma alternativa que nós damos. Não é impossível que a pessoa possa fazer, faça a compra e aí prepare em casa pra semana inteira, etiquete tudo bonitinho, o que vai ser almoço, o que vai ser jantar. E, mas, claro que tendo o restaurante que possa servir isso, as pessoas tendem a buscar isso à praticidade mesmo, né? É, os números comprovam, tem alguns levantamentos nacionais que mostram, pessoal, inclusive, essa questão aí dos restaurantes, do crescimento do número de restaurantes no Brasil que tem apostado nesse segmento de pessoas que buscam alimentação saudável. Mas tem que tomar cuidado também, tem muita gente que se vende com aquela figura de, ah, eu sou um restaurante fit, quando na verdade não é, né? É, o que eu, o que, o que, a mensagem que eu deixo mais é que, quem sabe sobre alimentação saudável são, ou nutricionista, né, que é especializado nesse conhecimento sobre alimentação, ou a gente tem médicos também que nessa área se especializam pra poder fazer essa parte de alimentação. Então, são dois profissionais que hoje estão aptos a falar sobre alimentação saudável. Então, assim, quando se fala sobre preparações, é lógico que não precisa ser nutricionista como eu, a minha empresa tem eu como dona e nutricionista, mas a empresa tem que ter o acompanhamento de um profissional, pra que essa preparação seja de acordo com o que se manda, né, com o que se pede. E me conta uma coisa, como começou a sua relação com o Oitana Delivery? É, a marca existe na cidade aí há mais ou menos uns cinco anos e desde 2015 está sob o seu comando. Como que foi esse desafio enquanto empreendedora? Porque a gente sabe que, que nem eu, enquanto jornalista, gostamos do que fazemos pela nossa formação. Quando a gente vai pra parte de empreendedorismo, muda um pouquinho. E como que foi isso pra você? Então, foi tudo muito novo, né? O hortelã, ele foi construído por uma outra nutricionista, ela não reside em Aracatuba, então se tornou um pouquinho difícil pra ela estar morando e estar vindo todo dia pra Aracatuba, porque requer que a nutricionista fique em cima. E aí, ela resolveu vender e eu sempre tive essa vontade de abrir um negócio, mas que fosse um negócio que mexesse com alimentação saudável. Aquilo que trouxesse de benefício pro consumidor. Então, foi a proposta. E quando surgiu essa compra desse negócio, assim, foi, foi, fiquei super feliz, né? Porque, assim, era tudo aquilo que eu queria. E aí, surgiu a oportunidade, eu fechei o negócio, eu comprei o hortelã. E aí, lógico que eu, Sueli Nutricionista, comecei a moldar o hortelã de acordo com aquilo que eu aprendi e que eu tenho como verdade, né? Como profissional. E aí, assim, foi uma realização profissional. Porque foi abrir um negócio, só que na parte de gestão, isso. Na parte de gestão, eu tive que aprender, né? Porque uma coisa é você saber sobre a parte de nutrição. Que isso eu já entrei sabendo. E essa parte de gestão já me deixou um pouquinho mais preocupada, porque era uma coisa que eu não, eu tinha sido funcionária e nunca tinha sido dono de algum negócio, né? Então, foi um desafio, foi uma coisa que eu tive que, ao tempo, buscar informações pra me ajudar nessa questão de gestão empresarial, né? E acaba amadurecendo enquanto tudo, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto empresária, né? Nossa, muito. A gente amadurece demais. E aí, me ajudou a crescer muito, né? Então, essa parte de gerenciamento, quem me ensinou foi o hortelã. A parte de nutrição, quem ensinou foi eu pro hortelã. E a parte de gerenciamento, quem me ensinou foi o hortelã. Essa troca é muito importante. Então, lá hoje, na sua empresa, você tem o restaurante self-service, pra quem quiser ir lá e se alimentar em loco, e tem a opção do que ela pode levar pra casa. Isso. A gente tem a opção do porquilo, lá na empresa, lá dentro do restaurante. Então, as pessoas que querem, não vão pra casa, ou não querem se alimentar, querem um ambiente tranquilo pra estar se alimentando, a gente tem a opção por quilo. E aí, tem a opção das pessoas que não podem sair do local de trabalho, ou preferem receber em casa. Existem vários tipos de marmitinhas. Então, desde o saudável, que se mantém na alimentaçãozinha básica do saudável, até uma alimentação diferenciada, por exemplo, o low carb, que hoje tá se falando bastante, né? Então, é uma forma da pessoa também ser atendida de uma maneira personalizada, né? Isso. É uma forma que a gente tem de da pessoa ser atendida personalizada. Esse trabalho que nós fazemos com você, é um trabalho personalizado que a gente fala. Então, a nutricionista passou o cardápio pro hortelã, o hortelã fez todo um estudo desse cardápio, e aí nós desenvolvemos dentro do cardápio as preparações diferentes, pra vocês também não enjoarem, né? Pra ficar os três meses, é importante se manter com variedade de preparações, também é bem importante isso. Esse ponto que eu ia tocar, inclusive, porque a gente ficava falando, às vezes, ah, vou comer marmita, que compro em algum restaurante do lado de fora, mas é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo tempero, e acabo enjoando. Três meses, pessoal, inclusive sábados e domingos, a gente fiel ali à nossa alimentação, e posso te garantir, não dá pra enjoar não, viu? Por quê? Acho que é justamente isso. Então, vai modificando bastante, né? É peixe, é carne, é frango, não é só aquela lé, vai, vou fazer seis dias de frango, que você não aguenta mais olhar pro frango. Então, acho que isso ajuda bastante quem tá fazendo o processo de reeducação. É, então, é bem isso o trabalho do personalizado, é um trabalho de parceria. Então, da nutricionista com a Suelen, nutricionista do restaurante. Então, ela me passa o seu cardápio, descreve aquilo que você pode e que você não pode estar consumindo, as quantidades que ela planejou pra você, pra você atingir seu objetivo, e aí a gente faz um preparo diferenciado. Então, a gente procura diferenciar nas preparações, né? As marmitinhas, quando eu te mando, eu nunca te mando numa semana inteira, eu vou repetir elas. Então, a preparação, eu vou te mandar peixe, posso te mandar quatro, de quatro a cinco vezes, mas é preparações diferentes com peixe. Frango, a mesma coisa, e a carne vermelha também. O que você espera pro seu negócio, pro Hotel and Delivery, pra daqui, sei lá, dois, quatro, seis, oito anos? Onde você se enxerga enquanto empresária barra nutricionista? Ah, eu espero, assim, que a gente esteja em outras partes da região aqui, de Aracatuba. Então, já ir com uma franquia, né, pra crescimento, e a gente tá fazendo um planejamento, porque tem busca, né, tem bastante pessoas buscando essa franquia, porque esse segmento, ele tende a crescer, né? Da mesma forma que a obesidade, ela vem crescendo, a gente tá tentando trabalhar contra. Contra a obesidade, contra a mal alimentação, contra a qualidade de vida, saúde. Na verdade, o meu objetivo como profissional é esse, é levar pras pessoas qualidade de vida, saúde, através da alimentação. Você tocou num ponto importante pelo seguinte, a gente costuma ler muito aí nos veículos de circulação nacional e até mundial, a questão do peso da indústria do alimento. Então, assim, eles têm que ganhar cada vez mais, a legislação muitas vezes acaba dando aquele empurrãozinho que a grande indústria precisa, nem que o produto não tenha a qualidade que precisa. Você, enquanto empresária, é possível ter um negócio que respeite o consumidor final, que tenha uma alimentação com produtos de qualidade e também tenha uma lucratividade, afinal, toda empresária quer lucrar. Então, não é uma coisa que anda separada da outra, de maneira planejada consegue ter esse resultado positivo, né? Sem dúvida nenhuma. É lógico que dentro da alimentação saudável você não consegue visar só ganho, né? Que acaba o empresário se fazendo. Mas dentro da alimentação saudável você consegue fazer esse planejamento, de uma preparação saudável, de levar a verdade para o cliente, aquilo que ele consumir, aquilo que você vende, é aquilo exatamente que ele vai estar recebendo. E aí, mesmo assim, está lucrando, sem dúvida nenhuma. Vamos só abrir aqui o nosso bate-papo dessa parte empresarial, tem participação chegando, já tem algumas. Vamos ver aqui o Fernando, por exemplo, não falou qual cidade, ele falou que ele tem o hábito, mora sozinho, né? Igual no meu caso. Tem o hábito, então, de se alimentar bastante com tapioca. Ele fala que ele acha que é leve, então ele chega no trabalho, da rotina dele e faz uma tapioca cada dia um diferente, ou às vezes estoura até pipoca. Ele falou isso a médio e longo prazo pode ter prejuízos para a minha saúde? Então, se ele está falando sobre as principais refeições, almoço e jantar, sim. Se ele está falando de refeições como café da manhã, lanche da tarde... Que ele pontua o jantar, ele substitui o jantar por esses alimentos. Ah, não. Então, acho que é tranquilo. Acho que se ele... Ele mesmo já está falando aí que ele diversifica a questão dos recheios. Então, o importante é isso. E eu acho que o importante aí é colocar alguns minerais, por exemplo, vitaminas e minerais. Colocar uma salada junto com essa tapioca, né? Para poder enriquecer mais esse jantar dele. Mas eu acho que é tranquilo. Acho que o caminho é esse mesmo. Ah, cadê que eu separei a pergunta dela? Não estou achando... Ah, Mariana Albuquerque... Minto, essa é outra. Mariana Lourenço. Ela está perguntando o seguinte. Doutora, em relação às marmitas. Ela falou, por quanto tempo uma marmita congelada pode durar no freezer sem nenhum tipo de problema? Então, hoje os congelados a gente pede numa média de três meses. Ele dura até três meses. Você preparando ele de forma saudável, deixar tudo organizadinho. Você pode pôr uma etiquetinha a cada data do preparo. E até três meses ele se mantém no congelado, né? Você não pode tomar cuidado de se congelar, querer congelar de novo, né? Isso. Não, é. Esse negócio de, ah, vamos descongelar a geladeira. Tira ele. Vamos colocar, vamos congelar de novo. Ele não pode oscilar a temperatura. Mantendo na temperatura de congelamento até três meses. Então é importante. Ou seja, quem está em casa, vai fazer como a gente. Está ali, quer apostar nas marmitinhas saudáveis, é uma opção. Pode comprar ou para a semana, como a gente recebe. Ou se for o caso, tiver um freezer grande, quiser comprar às vezes para 15 dias, também é uma alternativa. Tranquilo. Você pode preparar isso. A única coisa que a gente pede é, por exemplo, que vá fazer uma preparação variada. Não adianta você comprar também, por exemplo, uma cabotiã e querer fazer todas as refeições com o mesmo legumes. Então tentar variar isso. Para que na hora que você for descongelar no seu dia a dia, ela se tornar uma alimentação variada. E a mesma coisa no restaurante. Se eu vou chegar no freezer do restaurante para comprar, não é porque eu gosto de carne moída que eu vou comprar 15 de carne moída. Exatamente. Então a gente sempre tem que priorizar, tanto na hora de compra mesmo, ou na hora das preparações, está variando. Tanto a proteína, o carboidrato normalmente se mantém o mesmo. Ou quem gosta do arrozinho e do feijão, faz um arroz integral e um feijão ou uma lentilha. E aí vai variando nas preparações principais, que é a carne e as guarnições, que é os legumes. Tem uma outra pergunta aqui, rapidamente. Nossa, estamos indo para a reta final, faltam 3 minutos para encerrar. Olha só, aqui é o Fabiano, não falou o sobrenome, mas ele diz o seguinte, que ele substituiu o refrigerante, que ele tinha o hábito de estar tomando água de coco natural todos os dias. Ele falou um primeiro passo, doutora? Sem dúvida nenhuma, né? Não vamos nem questionar. Essa questão dessa mudança, dos refrigerantes, dos sucos industrializados, que contém muito teor de açúcar, sempre é o que eu te falei, é um passo de cada vez. Esse é o primeiro passo dele. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Telespectador Cristiane Lori, ela fala o seguinte, a questão de preços. É muito mais caro uma armita saudável? Não, eu falo que não. O que acontece, das vezes, as pessoas acharem que é mais caro, é devido à quantidade. Então, marmitas convencionais, existe muito carboidrato. Se você for pegar, é uma marmita grande, mas é... É só arroz, né? É, é só arroz. E já nas marmitinhas saudáveis, a gente, quando vai elaborar e vai montar, tem as questões do que é indicado, né? Do que é individual, para um indivíduo adulto, normal, a quantidade de carboidrato, proteína, legumes. Então, a única coisa que vai mudar é o que ela vai receber. Não vai ser aquela quantidade de carboidrato que vem nas preparações de outros, e além das preparações saudáveis, né? Exatamente, aquele monte de sal. Mas o valor não é um valor acima, é um valor equivalente. Legal. Ou seja, cabe no bolso, basta planejamento, basta mudança de entendimento em relação à sua alimentação, você perceber que não adianta comer aquele pratão que faz uma onda cheia de arroz, que não vai levar a nada, vai ficar depois aquela sensação de estufado, porque comeu além do que o organismo precisa, né? Exatamente. Então, essa é a base, né? A quantidade, a forma de preparação, a organização, ela é muito importante. Vamos fazer o seguinte, coloca os contatos aqui para mim, Paulinho, do Hortelã Delivery, quem é de Aracatuba, quem é da região, tá aí, ó, o telefone tá aparecendo para você, o restaurante, tem as redes sociais também, não tem? Tem, tem Instagram, Facebook, acessa lá, segue a gente, que tudo que a gente faz, a gente posta todos os dias lá. Tem uns docinhos também, né? Maravilhosos. Sem açúcar, com alternativas. Sem açúcar, com alternativas. O que dá para fazer? Temos um minuto para a gente se acelerar falando do doce que eu adoro, por exemplo. Ah, então, a gente tem opções de substituir, por exemplo, o açúcar pelo xilitol, que adoça tanto quanto e é extremamente saudável. Então, essa preparação dessa substituição já começa a ajudar aí. Então, é isso. O pessoal que está em casa me acompanha nas redes sociais, siga também as redes sociais aí do Hortelã. Ficou interessado? Liga lá de novo, coloca para a gente o telefone, pega informações, faça também essa mudança de vida. E, como eu sempre costumo falar no programa, dê o primeiro passo. O primeiro passo é fundamental para você sair da zona de conforto, sair do comodismo e, claro, tentar uma vida saudável. E, claro, toda sexta-feira no nosso Jordão em TV aberta a gente traz aí o nosso Agora Vai. Semana que vem a Suelen vai voltar na televisão para fazer a nossa avaliação de três meses. Vamos ver como a gente se saiu nesse período todo. Suelen, obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero que a gente tenha ajudado aí. E aí a gente está à disposição. O Hortelã para quem precisar. Combinado. Para você de casa, valeu demais pela sua companhia. Lembrando que o nosso programa também é reprisado nas madrugadas do SBT Interior e todas as quartas-feiras ao vivo aqui na internet. Semana que vem eu estou de volta com mais um Papo do Casa. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tela 2, SBT Interior Tela 2, SBT Interior Tela 2, SBT Interior Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti